Música Dois atentados deixaram pelo menos 14 mortos e mais de 70 feridos num bairro cristão de Lahore, no nordeste do Paquistão. Um atentado terrorista mata pelo menos 101 pessoas e deixa outras 200 feridas no norte do Paquistão. O atentado terrorista neste domingo no Paquistão deixou 72 pessoas mortas e 340 filhos. Uma multidão atacou o bairro de Sawan Masi e 400 famílias precisaram sair de casa. Os cristãos são minoria no Paquistão e críticos dizem que os acusarem de blasfêmia é a maneira mais fácil de os reprimirem. Eles destruíram 178 casas de uma comunidade cristã e duas igrejas foram queimadas junto com milhares de bíblias. O que você está vendo são fotos de mártires. Literalmente há meses atrás teve um atentado terrorista. As pessoas estavam saindo da igreja. Isso aqui é uma igreja. Olha a segurança que tem aqui afora para a igreja. E eles se autoexplogiram aí. A carne das pessoas ficou grudada nas paredes. Esses buraquinhos que você está vendo lá são os pedaços da bomba. Os muçulmanos entraram quebrando tudo, destruindo tudo. Pode ser muito simples, mas é tudo aquilo que eles tinham. As mulheres cristãs amassam esse cocô, fazem esses bolinhos e deixam secar depois. Para elas usarem como lenha ou vender e poder sobreviver. Eles são os gípsis. Quem são os gípsis? São ciganos. Os ciganos nasceram aqui, ó. Acabei de pregar aqui no meio deles. São pessoas extremamente pobres. Olha como eles estão... Nós crianças aqui fizemos uma fileirinha para poder dar a comida para eles. Jesus Cristo está nos olhos deles, querido. Jesus não só está nos louvores de seu povo. Jesus também está fora da igreja. Está aqui no meio dos ciganos. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Jesus vem para você. Vamos lá, Jesus. Estamos no lugar onde nós vamos fazer a cruzada evangelística. Nós vamos fazer a cruzada aqui, ó. Nesse terreno aqui, ó. Lá já está se construindo o palco que nós queremos usar, né? E queremos ter... Ele é o homem de paz aqui, né? Ele é o chefe. E queremos pedir permissão para nós fazermos a cruzada. Ele é musulmano, tá? Todas essas pessoas que estão aqui, daí pra lá, são musulmanos. Segundo país com mais musulmanos do mundo. Tem pessoas no teto assistindo o evangelho. Todas essas casas ao redor são casas de musulmanos. O terreno, esse terreno foi liberado por um musulmano. Quando Deus vai agir, Ele usa inclusive aos musulmanos que iram. Jesus! 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 Reino querido a Jesus como o perigo. O nome é Jesus. Jesus é a promessa. Aleluia! Jesus é o homem que você quer. A parte de nós está aqui, né? É muito bom. O nome é Jesus é o homem que você quer. Ele é o homem que você quer. Eu sou Deus para fazer isso, não é obra humana querido, é a graça do poder de Deus, Deus faz essas coisas querido, querido Evangelho, não é só você ir para o seu, Evangelho é o seu vindo à terra através de você. Toda essa galera está chegando para ser batizado aqui. Gente, você precisa ter a fé em Deus. A pessoa fica super feliz, mas tem mais notícias. E você confessa a justiça com os homens e com as pessoas. Após a passada, eu explico a importância do batismo. Marco 16, 15 diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E aí E aí Transforme o mundo. Isso é ser um fazedor de história. Onde estão os jovens que estão dispostos a vender, inclusive, suas posses para ganhar as nações? Onde estão os moravos, os jovens dispostos a se vender como escravos para ganhar as ilhas perdidas, como eles faziam? Onde estão os jovens que estão dispostos a dispor sua vida para pregar o evangelho aonde for? E custa o que custar. 78 00 podea queimemos. 99 00 podea queimemos.